Boa noite, obrigado pela simpatia e audiência a um novo desenho do Plano de Desenvolvimento Nacional, apreciado em sede do Conselho de Ministros para o período 2023-2027, desde Plano de Base do Executivo, há sete eixos prioritários, alguns dos quais são promessas eleitorais do MPLA. Diferentes órgãos ministeriais devem desenvolver ações para responder ao que está definido na estratégia de longo prazo Angola 2050. Há planos estruturantes para cada uma das 18 províncias do país, as micro, pequenas e médias empresas terão prémios pelo desempenho e excelência. Há ainda um plano para a inclusão de pessoas com deficiência e regulamentos sobre a proteção social nas Forças Armadas. Mas entre os sete eixos com prioridade estão a reforma do Estado, da Justiça, a consolidação da paz e do Estado Democrático de Direito, da Administração Pública, abrange também a comunicação social e a liberdade de expressão. Outro eixo estruturante é sobre a sociedade civil. O Executivo traçou de resto um plano para desenvolver competências a vários níveis de capital humano. Hoje vamos pegar num dos eixos estruturantes deste Plano de Desenvolvimento Nacional, aprovado pelo Executivo do Presidente João Lourenço até 2027, que setores empresariais públicos temos, quais são os desafios e perspectivas e os incentivos às pequenas e médias empresas, o que o Estado oferece para gerarem riqueza social. O quadro macroeconômico atual permite estimular os agentes empresariais dos setores estratégicos da nossa economia. Quem faz a economia crescer? Em estúdio tenho profundos conhecedores da realidade social e económica do país real e com os quais vou abordar questões essenciais do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, aprovado faz hoje cinco dias pelo Conselho de Ministros. Filomeno Oliveira, Maximiano Moende, Augusto Fernandes e Daniel Sapateiro são os nossos convidados de hoje. Será que são essas as prioridades para que as empresas, as famílias, os angolanos que trabalham e não trabalham possam realizar a sua vida, o seu sustento diário? Tem a resposta, doutora Filomeno Oliveira. Muito boa noite. Muito boa noite. Esta pergunta é para si. Se tem respaldo nas famílias? Sim. Não diria se tem respaldo. Será que com esta estratégia as famílias, as empresas, os angolanos que trabalham e não trabalham, poderão sonhar a curto prazo, digamos, com melhorias na sua vida? Ainda só estamos no plano. A estratégia vai significar recursos. Então, temos que esperar pelos recursos, mas sim, houve um grande trabalho a nível dos vários setores. No que diz respeito à planificação das atividades que vem neste plano nacional, eu continuo a dizer que temos a grande oportunidade de ainda fazer a avaliação do impacto do último plano, para podermos melhor estruturar a estratégia da implementação. Porque temos muito trabalho feito do plano anterior e que deve ser, no mínimo, lição aprendida ou boa lição que deve continuar, para não começarmos num plano como se não houvesse nada antes de tudo isso. Sim, mas a questão da modernização do quadro legal e institucional, sobretudo para a indústria, é muito importante. Porque se nós temos a questão da produção e tem havido vários incentivos à produção, não é menos importante que dediquemos o tempo e o espaço e os recursos também para a indústria, para a transformação, porque é aí que temos o valor acrescentado e o efeito multiplicador da criação de emprego, sobretudo. E neste quesito, sim, o apoio às micro, pequenas e médias indústrias é fundamental. Da mesma forma que estamos, no início deste plano, a desenhar novas estratégias, sim, a partir do plano, que foi agora aprovado, o desenvolvimento e operacionalização da rede dos polos industriais e dos parques industriais rurais, no programa do PROFIR, que é o programa do fomento à indústria rural. E isto porque, sem indústria rural, de nada nos serve aumentar a produção a nível rural. E muitas das vezes achamos que precisamos de muito dinheiro e não precisamos de muito dinheiro. Para dar só um pequeno exemplo, temos que integrar cada vez mais a escola nos programas da indústria, no sentido de termos pequenas soluções. Um dos produtos que mais se estraga no campo é o tomate. E vamos ver o que a Itália, um dos maiores produtores de tomate, o que faz. Simplesmente lava em redes levantadas do solo e seca ao solo. Então, automaticamente, estamos a fazer uma transformação com uma fonte energética natural que vai estender a vida desse produto. Se ele for seco ao ponto de poder ser feito farinha, fazemos a farinha e no tempo em que não temos tomate, claramente que podemos usar duas, três colheres de pó de tomate ou de farinha de tomate para podermos fazer ou confeccionar os nossos alimentos. Isso vai para tudo o resto. Mas, infelizmente, nós perdemos muito da cultura da utilização da secagem. Para além de termos mantido a secagem do peixe, fazemos a secagem dos cogumelos, é muito natural. No sul de Angola, fazemos a secagem e pisamos os lombis e depois secamos e ele estende a sua vida e, claramente, as perdas não estão lá. Então, o que temos que fazer é a extensão industrial também. A extensão industrial tem que estar junto à extensão rural. E temos que ser cada vez mais disciplinados no que diz respeito à aplicação das instruções do classificador das atividades econômicas. Ou seja, o setor primário dedica-se exclusivamente ao recurso, que depois passa para a transformação no setor secundário e aí sim o setor terciário, que muitos não sabem, mas transportes, telecomunicações, bancas, serviços, está tudo dentro do setor terciário do comércio e serviços. Eles estão, simultaneamente, a interagir com os dois setores, primário e secundário. E é aqui que nós temos a grande oportunidade, agora com o novo ministro de Estado da coordenação econômica, de efetivamente fazermos esta coordenação. Porque nós gastamos muitos recursos do Orçamento Geral do Estado em projetos e programas que são concorrentes entre si, e quando eles deviam ser integrados entre si. Portanto, aquilo que é do setor primário deve ser financiado para o setor primário, sem interferência de mais ninguém, e o mesmo para o setor secundário e para o setor terciário. Esta disciplina necessária irá repercutir-se numa maior sustentabilidade da aplicação dos recursos do Orçamento Geral do Estado, nomeadamente na qualidade da despesa. Obrigado, Augusto Fernandes. Cada província tem a sua cadeia de valor, cada província é uma realidade dentro, digamos, do tudo nacional. O que é que acha que este novo PDN vai permitir às províncias? Corretamente. Boa noite a Milka, boa noite aos colegas de Painelo, boa noite extensivos lá à casa e a equipe técnica que suporta o programa. As províncias estão dentro daquilo que é a macroplanificação. Esse documento, que é o documento de desenvolvimento nacional, que é o plano de desenvolvimento nacional, é construído por força da Lei 1.11, que é a Lei do Sistema Nacional de Planeamento. E esta lei prevê vários níveis de planificação. Dentre eles, a Estratégia 2050, que foi a primeira a ser aprovada, para colocar em linha com outros instrumentos que têm a ver com a União Africana, que é a Agenda 2063, e a Agenda das Nações Unidas, que é a Agenda 2030. Estando em linha com esses instrumentos macros que acabei de citar, vamos encontrar na Lei 1.11 os instrumentos de ordenamento do território. Vamos encontrar os planos de direitores municipais. Vamos encontrar os planos provinciais. E é a partir daí onde tudo deve começar, porque as cidades em si têm um contributo para o desenvolvimento de um país, para o aumento da produção. Ou seja, as cidades são criadas para um determinado efeito. Quando elas não conseguem desempenhar todas as funções para as quais elas foram criadas, fica, de alguma maneira, complexo falar em desenvolvimento. É fundamental dizer que o desenvolvimento vai acontecer sempre numa parcela territorial. E se for na zona urbana, nós vamos chamar do desenvolvimento urbano, onde estão as cidades que têm a função de gerar habitação, gerar indústrias e gerar comércio. Mas quando ela acontece no campo, nós vamos ter os planos de desenvolvimento rurais. Porque é aí onde vai acontecer, no final do dia, a agricultura, a criação animal, onde vai acontecer aquilo que nós vamos chamando dos planos de ordenamento rural. E é o plano de ordenamento rural. Como a Firmena Oliveira falava do programa de fomento em endúrgios, diria, rural, nós temos a agricultura como base. Por que ela não se desenvolve? Porque estes planos não são feitos. Eu espero que começamos lá em cima, fizemos o 20-50, agora estamos a fazer o 20-27, e espero que conseguimos chegar aos planos micros. Para o meu fraterno são Angola, dos 164 municípios, só 28 municípios têm os planos direitores municipais, que são também um instrumento de planificação. Ou seja, se não conseguimos ter o plano direitor municipal, que é o que vai dizer onde é que se vai ter a urbanização e onde é que vai ter a zona rural, porque no final do dia são dois planos separados. E por que só temos 28? Porque os governos provinciais, provavelmente, desde 2011, ou não foram devidamente instruídos da importância da elaboração desse instrumento de ordenamento do território, ou alguma tábua rasa deve-se passar. Conforme disse a Flamena, disse muito bem, se não fazer um balanço dos planos passados e verificar onde é que nós falhamos para podermos fazer a atualização, nós vamos continuar a cometer os mesmos erros. Só para o Amilcar ter noção que em 2012, quando nós pensávamos, depois da realização das eleições de 2012, que Angola tinha cerca de 18 milhões de habitantes, em 2014 faz-se o censo populacional e logo deu-se conta que éramos 25 milhões de habitantes. Estamos a cometer a mesma falha, realizar, ou melhor, concluímos os planos, sem antes fazermos o censo. O próximo ano vamos realizar o censo e provavelmente teremos surpresas novamente, iguais às que tivemos em 2014. Quando não temos o território organizado, não sabemos quantos somos, fica difícil termos planos assertivos. São planos que foram feitos e nasceram de premissas, de alguma maneira, nubladas, com muitas zonas cinzentas, para não dizer premissas erradas, que esperam-se que não vão dar os resultados esperados. Eu penso que esses planos começam a ser calibrados a partir do próximo ano, vamos ter o censo de 2014 e é a partir daí que nós vamos começar a mensurar a falha desses planos, porque se a projeção da população prevista neste plano, dos dois planos que foram aprovados, o 2050 e o 2027, não casar com a população que vai sair do censo de 2014 ou 2024, o que nós teremos é já ajustamento destes dois macroplanos. Se não tiver no país um plano de elaboração dos instrumentos de ordenamento do território que faltam, os planos de direitores municipais dos municípios que não têm, são 28 é que têm, e temos aí províncias, por exemplo, como Luanda, que só tem um plano diretor, que é o de Viana, que está aprovado, que a Coaco está a desenvolver, mas ainda não concluiu, quer dizer, se não olharmos para o desenvolvimento destes instrumentos, certamente que não vamos saber onde vamos colocar as indústrias, tanto na zona rural quanto na zona urbana, que é de todo fundamental para o alavancamento ou desenvolvimento do país. Obrigado, Maximiano Moenda. Questão às suas expectativas em relação ao novo plano de desenvolvimento nacional, que vai até 2027. Estamos aqui a pegar um dos reis estruturantes, que são os incentivos às pequenas e médias empresas, vão ter prédios agora de desempenho, pela excelência, digamos, do que produzirem, mas as famílias estão igualmente espetáculos, expectantes, e também, se quisermos, outros grupos, outras faixas, outros segmentos da sociedade que querem ver a sua vida realizada a curto prazo. Justamente, justamente. Pronto, eu antes vou começar também saudando a todos que se encontram aqui na mesa e saudando também lá em casa, a todos que nos acompanham. Bom, vamos renovar as expectativas, não é? Neste plano, que é um instrumento do planeamento nacional. Portanto, fizemos a estratégia a longo prazo, agora este é a médio prazo. E aqui, daremos a nota, já vamos atrasado, porque é de 23, 27 e o 23 praticamente está no fim, não é? Já fechou. Mas, portanto, traz, de facto, essa muito boa nova, o incentivo às empresas. Não basta. Portanto, nós já temos até, inclusive, o plano dos benefícios fiscais, não é? Que concede vários benefícios também às empresas, às micro, às médias. Portanto, mas há ainda um trabalho todo que deve ser feito para que, de facto, as empresas e as pessoas, a população, fundamentalmente, consiga ter os frutos deste plano. Deixa eu dizer, Almeuco, que, portanto, o ABC da gestão estabelece quatro princípios, não é? Gerir é planear, organizar, executar e controlar. Portanto, nós estamos no plano e, como disse a Dra. Florent, só estamos ainda no plano. E, portanto, o mérito do plano vai se dar exatamente quando percorremos as outras fases, não é? Que é a organização, muito importante. Portanto, temos que organizar todo o aparelho e parte dessa organização também está nas reformas. E há ali um eixo, não é, que fala exatamente das reformas, do reforço da capacidade institucional dos vários departamentos ministeriais e todos os organismos públicos. E, obviamente, também do reforço da capacidade técnica, não é? E de competências dos funcionários, não é? Normalmente, aqui estamos a falar funcionários públicos e, depois, o setor privado apanha sempre aqueles que são os melhores que se encontrarem no mercado. E, depois, vamos para a questão da execução. E a questão da execução é crítica, não é? É crítica. Primeiro, não temos o balanço, que nos podia dar uma perspectiva de como é que foi o exercício anterior, as quantas ficamos com o plano anterior. Mas, depois, é preciso que haja uma interligação entre o plano de curto prazo. E aqui estou a falar do plano financeiro, que é o nosso OGE, com este plano. Portanto, este plano de médio prazo. Portanto, se... E o que nós estamos vindo a assistir é que temos tido muitos desvios, não é? E, depois, infelizmente, também há muitos choques externos. Ora é petróleo, ora é Covid, ora é guerra na Ucrânia. E, portanto, acabamos sempre nos desvirtuar e temos sempre o discurso da justificativa dos impactos externos. E, infelizmente, Angola é um país que, de facto, não tem ainda uma base robusta para suportar os choques externos. E, muitas vezes, esses planos acabam não se concretizando. As metas que estão definidas no plano acabam não se concretizando. Mas queremos, portanto, ver numa perspectiva mais otimista. Portanto, há uma norma, vamos dizer que o mundo, quer dizer, a economia mundial começa a dar alguns sinais de recuperação, embora ainda existem algumas incertezas, não é? E vamos esperar que, de facto, consigamos aproveitar estes sinais positivos. Por exemplo, o preço de petróleo está em alta. Consegamos aproveitar para materializar diversos programas, até alguns já estão em curso, e outros que estamos a elencar aqui nos planos e fazer com que este programa tenha efeito na vida das empresas e da população, finalmente. Pois bem, Daniel Zapateiro, nós temos estado a desistir que, por causa, digamos, da alta dos preços do petróleo, estamos também a revisar algumas ações com base no bónus do petróleo. Estamos a fazê-lo bem? Para fazer crescer a economia? Entre a diferença do OGE, a boa noite, antes de mais, e a todos, e aos telespectadores, dizer que entre os 75 dólares, o exemplo deste ano, 75 dólares, e a média do ano, que anda a gerar entre os 85 e os 90 dólares, esse superávit que nós tivemos, por exemplo, em 2021, e que devia ter sido melhor aproveitado em 2022, eu penso que não. E nós, nesse sentido, e aqui como solução, numa futura lei na Assembleia Nacional sobre a elaboração de um Orçamento Geral do Estado, e a Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, instituir-se aqui um princípio de que o superávit, ou seja, o preço médio do barril e a arcadação fiscal dessa natureza, deveria ser, no fundo, direcionado para, por exemplo, capitalizar fundos públicos, fundos soberanos de Angola, por exemplo, programas do Executivo, para que a nossa disciplina orçamental das nossas finanças públicas se singisse, de facto, à receita e à despesa pública publicadas em Diário da República, na Lei Geral do Orçamento Geral do Estado de cada ano, para que, desse princípio, nós, de facto, promovêssemos que essa disciplina e as boas contas ficassem alocadas àquilo que realmente foi votado na Assembleia Nacional. Até porque evitaríamos aquilo que aconteceu este ano, que faça um superávit financeiro, fiscal e cambial do ano 2021, que depois, aplicado em 2022, estaríamos este ano à vontade para suportar a diferença dos 11% da produção petrolífera, que não foi compensada pela subida do preço e nós estaríamos numa situação de, por exemplo, ajudar a economia. O que é que nós fizemos? No fundo, temos no mercado cambial para suportar as importações de um ano especial e que ajudou a resolver a questão da economia. Ajudou. Mas este ano nós precisamos dessa receita e nós tivemos que tomar algumas medidas que, no passado sábado, no Direto ao Ponto, a que o Augusto falou, de que, por exemplo, legalmente, a cativação de despesa não está prevista na lei, mas, tecnicamente, isso em finanças públicas ensina-se que há várias formas de reduzir despesa e uma delas é a cativação, outras é fazer orçamentos retificativos, orçamentos suplementares. O que o Governo decidiu foi vamos cativar 2,7 bilhões de quanzas dos 20,1 bilhões. E, portanto, o que é que aconteceu? No fundo, o Estado viu-se com menos receita e tomou essa decisão. Se nós tivéssemos feito essa medida técnica de nós, de facto, fizermos aqui um aforo, uma poupança acima do que está o preço de barril, nós estaríamos, por exemplo, aqui com uma margem de segurança. Mas este novo plano de desenvolvimento nacional é uma correção? Amilcar e telespectadores, eu vou aproveitar aqui o que o Maximeano disse. É que nós devemos ter como princípio, quando elaboramos um novo documento e que há um prévio, nós prestarmos contas. Dizemos qual foi o balanço. Entre 2017 e 2022, qual foi o resultado daquele PDN? para que haja aqui uma consistência. Eu fui fazer um trabalho que foi o seguinte. É verdade que só tem cinco dias e eu não consegui discorrer as 205 páginas do documento. É longo, é exaustivo, é técnico e tem que se cruzar a informação. Mas eu fui fazer o seguinte. Entre o manifesto eleitoral do Movimento Popular de Libertação de Angola das eleições de 2022, portanto, o plano de 2027, o plano de 2050, cruzar esta informação. E fico com algumas reservas, tipo auditores, que é o seguinte. Se nós crescemos um milhão de habitantes, em 2027 não seremos 38. No mínimo seremos 39. A primeira questão é que... Diga, diga. Vai haver comida para todos? Eu ia lá chegar, mas eu queria ainda discorrer algumas coisas com os telespetadores, para terem uma noção, porque é tão exaustivo e muito técnico, e nós temos que clarificar e esclarecer os telespetadores. Depois, eu não consegui ter uma noção de câmbio, porque é muito importante. Ele está feito em guanzas. Mas, repare, se nós não fizermos uma indexação em dólares, fica complicado perceber até se estes grandes números, que eu vou dizer aqui, por exemplo, que o PIB atinja os 67 bilhões de guanzas. Se eu fizer um câmbio de 600, eu vou ter um PIB em dólares que anda aproximado daquilo que nós tivemos em 2022, de 124.900 milhões de dólares norte-americanos. tendo em conta um crescimento previsto de 2022. Mas, se tivermos um câmbio aproximado dos 750 a 800, ou seja, o guanzas ainda tem que se valorizar mais do que aquilo que ainda hoje temos, teremos um câmbio muito diferente, teremos um valor em guanzas indexado em dólares muito diferente daquilo que eu penso que vamos crescer 15%. E é isto que o Estado vem dizer, em 2027, vamos crescer 15,29%, que dá uma média de 3%. Mas a população também vai crescer 3%. E isto em números mais ou menos oficiais. Ou seja, nós não vamos ficar mais ricos percapitamente falando, e aqui desculpa a expressão capitamente porque não existe, mas percapita por pessoa não vamos ficar mais ricos. E é isto que no final do dia, as pessoas lá em casa, as nossas mamães zungueiras, os agricultores querem saber, mas esse crescimento vai se fletir no maior aumento de rendimento? Em guanzas, não. Por outro lado, dizer aqui para a Filomena, não a Filomena, mas para um setor da indústria que até ontem foi notícia nos telejornais, a indústria e a indústria das bebidas. Diz aqui que vamos crescer 80% em 5 anos. É um número muito grande e salta à vista. Passarmos dos 5% do PIB total para o ponto de 7% do PIB, que esta era a meta do Ministério da Indústria e Comércio. Se assim for, e em dólares, porque eu gosto de pensar em dólares, estamos a falar à volta dos 8 mil milhões de dólares do setor não petrolífero, indústria não petrolífera. Quando nós queremos atingir uma meta de indústria e, portanto, investimento direto estrangeiro entre os 14 e os 17 mil milhões de dólares. Parece-me manifestamente super otimista. Deixe-me ouvir a Filomena Oliveira em relação a isso, até porque este novo plano de desenvolvimento nacional deve casar com interesses que a Angola também tem lá fora, porque está a tentar arrecadar mais empréstimos por parte do FMI e do Banco Mundial. Aliás, o Programa Alimentar Mundial diz agora que vai financiar até 100 milhões de dólares para agricultores ou para jovens empresários que querem desenvolver, queiram desenvolver a agricultura. Pergunto-lhe se este plano casa com os nossos objetivos quanto ao desenvolvimento sustentável das Nações Unidas até 2030 e também, digamos, se quisermos os planos e projetos que o FMI e o Banco Mundial têm para com Angola. É uma pergunta difícil, porque parece-me que nós estamos em dois planos de pensamento, de planificação e de realidades. Os planos de desenvolvimento das Nações Unidas têm objetivos claros e eles não são, não pode ser, é uma utopia esperar-se que todos os países tenham o mesmo tipo de crescimento, a mesma quantidade de crescimento em situações tão diversas quanto aquelas que são as realidades dos nossos países. Sim, por vezes é mesmo uma utopia, não entendo bem porque que eu pessoalmente tenho dificuldades em entender porque que sistematicamente alinhamos as nossas políticas com metas que são difíceis para nós lá chegarmos, atendendo a nossa realidade. E aqui a necessidade de fazermos os estudos, de trazermos a academia para dentro dos nossos planos, das nossas estratégias, antecipadamente porque depois é mais um plano de mais um plano de mais um plano e isto não é bom, não é bom para o país, não é bom para os cidadãos e demonstra algo que eu tenho que admitir hoje enquanto funcionária pública que demonstra uma grande falta de capacidade de gestão. gestão de riscos é uma das bases, gestão, planificação e mitigação de risco, é uma das bases básicas, desculpe, não o plenasmo, de gestão. Nós temos riscos conhecidos, riscos desconhecidos e temos ainda os desconhecidos dos desconhecidos. E se nós não somos capazes de tratar disto, desta forma, claramente que andamos a fazer planos que não correspondem à nossa realidade. Dizermos que chegamos aos nossos planos e muito honestamente e humildemente eu estive, devem ter visto por aí no Global Management Challenge em que nós tivemos, por exemplo, o segundo campeão do mundo é uma universidade da Rússia que não faz nada mais, nada menos do que todos os anos tratar de 200 mil candidatos dos quais só 300 é que entram para essa academia para poderem vir a ser administradores municipais, governadores e senhores ministros. E se nós não introduzimos... Ficamos em terceiro e criamos aqui uma ilusão, não é? Não, aqueles jovens têm um mérito extraordinário porque nós chegamos a uma semifinal com os BRICS todos, com a Índia, com a China, com a Rússia, com o Brasil, está vendo? E aqueles jovens, eles estudaram tanto, fizeram tanta prática que para nós foi um orgulho vermos que aquele sacrifício foi coroado e ninguém deu bônus a ninguém porque aquilo é feito com simuladores eletrônicos, portanto, ali não se podia fazer grande batota, passa a palavra, mas dizer que sim é possível. E aí está um caso de Angola que vem do nada, é a primeira vez que o Global Management Challenge chega a África e a Angola e a Angola consegue fazer uma peripécia daquelas. Significa o quê? Que dando as oportunidades aos senhores funcionários públicos, obrigando a que a nossa avaliação seja também ela baseada em gestão de projetos, claramente que quantitativamente e qualitativamente os nossos planos, as nossas estratégias vão ter que melhorar. Por quê? Porque vai haver o rigor da ciência que nós não temos. Está dentro desses eixos do PDN. Está dentro dos eixos do PDN. E então eu estou particularmente bem feliz de saber que o próprio ENAP vai abraçar, está a abraçar as questões da gestão de projetos para que sejam inclusas então não só na avaliação mas também na formação. Para dizer que se não o fizermos e se não chamamos sistematicamente a academia e quero anunciar que o IDIA acabou de assinar um protocolo de cooperação com o Centro de Estudos da Faculdade de Economia de Agostinho Neto porque é assim que nós temos que trabalhar. Não sei quanto tempo vou ficar no Estado mas pelo menos enquanto lá estiver quero deixar alguma diferença e essa diferença é a academia tem que estar sistematicamente junto do legislador junto das instituições do Estado para fazer aquilo que é o papel dela e que nós estamos pura e simplesmente a pôr de lado e infelizmente aí buscar competências exteriores que estão desassociadas da nossa realidade que podem ter muitas competências nos seus países mas que depois resultam em utopias e era isso que eu estava a dizer não sei até que ponto nós devemos ter como política uma orientação dessas metas internacionais quando o nosso país é diametralmente diferente e tem condições específicas do seu desenvolvimento e claramente que em 2030 não vamos lá chegar então é esta falta de realismo que às vezes eu costumo classificar faz de conta que não podemos continuar a fazer e com muita humildade e coragem temos que olhar para a frente e dizer sim estes são os desafios que nós temos e se é a falta dos planos diretores municipais que devem ser a base deve ser o plano master de desenvolvimento do teu país se tu não tens os planos master de desenvolvimento municipal como é que você chega a um plano nacional é difícil temos aí o orçamento participativo que se quer a contribuição dos munícipes como é que é possível não havendo planos diretores nos 164 munícipes que nós temos são estas incongruências e estas eu não chamo de problemas eu chamo de oportunidades claras que temos de capitalizar de irmos buscar a universidade também tenho a dizer que fui buscar 15 jovens estagiários da universidade é uma grande revolução porque depois temos um outro público ou privada diga público ou privada pública e privada porque depois temos outros constrangimentos a execução do orçamento que não nos permite chegar aonde temos que chegar e aqui é importantíssimo dizer que por exemplo nós somos um instituto certo e o instituto maior parte dos nossos institutos são unidades orçamentais que têm independência administrativa financeira e patrimonial mas na realidade isso não acontece será? não, não acontece porque depois estamos sempre indexados ao orçamento da tutela que por sua vez fica condicionado ao próprio a própria execução dos recursos ordinários do tesouro do tesouro ainda que tenhamos mesmo recursos próprios porque alguns institutos têm essa oportunidade mesmo esses recursos têm que passar pelo GEP do próprio da entidade que tutela então aqui temos os juristas gostam de dizer uma coisa assim a falta de hermenêutica jurídica aqui uma contradição ou somos ou não somos e então entre o sede e o não sede depois fica outra coisa que é cobrar aos institutos a realização de um conjunto de tarefas que lhes estão atribuídas mas que não dependem deles na execução por causa dos recursos portanto esta é outra grande oportunidade que a academia tem para junto das instituições do Estado e maiormente agora ajudar o nosso ministro de Estado da coordenação econômica para podermos então fazer um alinhamento que seja mais realista eu não estou a dizer que precisamos de ter totalmente independência mas precisamos de ter alguma coordenação jurídica porque depois entre aquilo que está estatuído e que é lei depois aquilo que é a prática é outro assunto totalmente diferente isto leva-nos inclusivamente a não sermos capazes de olhar para aquilo que é a gestão preditiva ou uma gestão ágil é que um orçamento é mesmo uma previsão só as pessoas acham que o orçamento é aquilo taxativo não a escola não está a fazer a função dela e estas questões deviam ser até introduzidas na escola primária está vendo eu no outro dia dizia o Eliseu Vunjo quando ele lançou aquele livro vamos fazer uma banda desenhada da contabilidade para as crianças é importante que isto comece a partir da escola primária porque aquela gestão que você escreve lá no orçamento e que isso vai acontecer tudo assim também é utopia não vai acontecer e se não temos a capacidade da agilidade de tão logo termos o censo de tão logo sermos capazes e aqui sim um compromisso forte de termos os nossos planos diretores municipais e os ordenamentos jurídicos necessários e suficientes dentro daquilo que é o âmbito da reforma e também da simplificação de processos que continuam muito complicados ainda então se tivermos esta capacidade aliada ao capital humano com a capacidade de gestão de projetos nós claramente vamos entrar numa gestão muito mais ágil e muito mais concentrânea com a realidade Maxime Benoel depois bem mais do que conhecer o território é fundamental que o PDN conheça digamos os planos diretores de todos os municípios para que possa fazer digamos devidamente um projeto mais estruturado e multidisciplinário certamente certamente e esse é o grande equívoco temos um plano nacional e não temos os planos municipais quer dizer isto aqui é um grande tanto é uma falha de facto deve ser agora corrigida penso que agora as administrações municipais vão atrás e eu falava na necessidade de haver a associação entre a planificação financeira execução financeira e os planos ou seja de ordenamento nomeadamente e temos agora o orçamento participativo que é uma oportunidade para fazer isso portanto os planos municipais deviam decorrer já do tal orçamento participativo que até identifica identifica as necessidades dos municípios dos bairros e tem havido até a escultação aos munícipes e dali se fazer uma lista de necessidades de portanto tudo o que é obras tudo o que é bens públicos necessários naquela localidade e estes então seriam inscritos para o orçamento e dar resposta àquilo que era a planificação do município portanto não há isto vamos ter que ir atrás mas temos que ir atrás bem e temos que garantir efetivamente que hajam recursos para a materialização de tudo isto agora tudo isto também só é possível com o reforço obviamente do pessoal do pessoal e este reforço passa não só pelas competências técnicas mas também pela reformulação vamos assim dizer apetrechamento em termos materiais quer das administrações mudança de equipamentos de trabalho mais sofisticados mais eficientes que muitas vezes notamos que não existem com simplificação de processos com simplificação de processos exatamente muitas vezes notamos que não existem e depois com um combate à corrupção ou seja o combate à corrupção não é o combate à corrupção é o combate à impunidade à impunidade pronto é totalmente diferente pronto porque porque estas portanto não se fazer o combate à impunidade e à corrupção vou aqui adicionar faz com que muito daquilo que são as medidas e até a boa intenção não se materialize e então não se materializando obviamente que quando formos fazer balanço se fizermos vamos notar que não alcançamos objetivos outra nota importante são as autarquias portanto nós vamos conhecer melhor a realidade local não é vamos executar melhor esses programas esses planos municipais quando tivermos as autarquias então aqui é uma nota a dinamização de todo o pacote legislativo associado toda a questão burocrática que ainda existe para que efetivamente tenhamos autarquias e temos que dar o chamado big push um impacto forte não está dentro desse eixo prioritário que vai até 2027 a questão das autarquias exatamente que no meu ver eu não sou parlamentarista não sei quais são de facto as grandes questões mas sei que há questões legislativas também acho que os documentos as leis não estão completamente fechadas ainda discussão nesse sentido e haverão outras obviamente mas tentaríamos adiar o país novamente se não corrermos rapidamente para a implementação das autarquias porque os problemas está dentro das reformas do Estado está dentro das reformas do Estado exato e temos que completar essa reforma do Estado começamos isto tem que ter algum prazo para terminar não pode ser a vida toda para terminar porque nós temos a densidade populacional a aumentar nós temos o número de crianças a crescer numa velocidade que é brutal e fora do sistema de ensino Exatamente portanto nós estamos constantemente constantemente a precisar de serviços de saúde portanto aqui muitos problemas que se vão acumulando vão acumulando e que se nós não tomarmos de facto as medidas que nós já identificamos quais são não tomarmos agora fazermos agora nós estamos a criar aqui uma bolha que pode ser muito perigosa mais lá para frente pois bem o Luís Fernando de qualquer modo há aqui um projeto do Executivo que visa acabar com as escolas mercárias portanto e que trabalhem em mais condições até 2027 mas a minha questão não é essa a minha questão diz respeito digamos aos eixos prioritários que estão incluídos agora dentro deste novo plano de desenvolvimento nacional que vai até 2027 portanto é um programa de curto médio prazo mas está dentro da estratégia de longo prazo Angola 2050 todas as estruturas estão neste plano que vai ter 2027 o eixo principal do Angola 2050 2050 foi nos apresentar o capital humano reforço da capacidade das pessoas as pessoas têm que estar melhor preparadas e a Flamena falou muito bem as universidades temos que trazer as universidades para o centro eu quando estudo as administrações municipais porque a vida faz-se nos municípios eu quando estudo eu Augusto estou a trazer um diagnóstico que eu faço a incapacidade dos nossos administradores de identificar de priorizar e de implantar projetos fundamentalmente estratégicos de investimentos é gritante então se nós aí tem uma questão será que é incapacidade ou ele não tem autoridade este aqui já é o auditor que vai ver o porquê que ele é incapaz de selecionar projetos porquê que ele é incapaz de priorizar projetos porquê que ele é incapaz de implementar projetos isto não é a gestão por resultados vai trazer o de cima mas não ser ele a validar esses projetos ou é a comunidade exatamente essas questões todas que no final do dia esse é o objetivo então o que devemos fazer é pegar os administradores municipais e formá-los e ver-se de facto as suas competências enquanto administrador municipal estão a ser cumpridas eu quando digo nas competências por exemplo de uma administração indireita do Estado que tem a obrigação de elaborar um contrato de programa e este contrato de programa tem que ser no final do dia validado por o órgão de superintendência ministro de Estado ou departamento ministerial se de facto eu apresento o meu contrato de programa e ele é assinado eu devo de facto ser julgado ou avaliado em função daquele contrato de programa que fiz com o órgão de superintendência eu não preciso estar todos os dias no departamento ministerial como se fosse uma direção nacional do departamento ministerial porque os órgãos de administração indireita do Estado são órgãos que dependem diretamente do presidente da república segundo a constituição o presidente da república por intermédio do decreto legislativo presidencial 2 barra 20 delega esta competência aos ministros departamentos ministriais e nós entendemos que os institutos públicos dependem do secretário de Estado dependem do diretor nacional e as vezes até quando o ministro quiçá te manda depender do chefe de departamento ou seja viramos meros departamentos ministriais é tal hermenêutica jurídica que eu falava há bocado corretamente então aqui se nós não tivermos este casamento entre aquilo que se planifica e a organização para executar o plano porque depois de eu fazer o plano eu tenho que ter uma organização que nós chamamos uma orgânica os órgãos executores se nós não concebemos essa orgânica como deve ser o plano nunca vai ser materializado está sempre na política está sempre na política a política continua a controlar a execução e depois reclama dos resultados da não execução corretamente quer dizer e já estamos nisso há três anos atenção sim já estamos nisso há três anos não muito mais não a partir do decreto do decreto quer dizer nós aqui já estamos há três anos só estamos não é aí do primeiro passo para o segundo porque o primeiro passo como disse bem o Maximiliano é planificar e parece que já andamos de planos em planos mas o segundo passo o passo que é organizar para a materialização do plano nós ainda não conseguimos conceber isso porque depois temos que ir para a execução para fazer aquilo que a Flamena disse mensurar e nós em níveis de gestão temos dois grupos de gestão uma gestão que é daquilo que se pode prever daquilo que se pode mensurar e outra gestão daquilo que não se pode prever aqueles riscos imprevisíveis que a Flamena falou por exemplo os externos foram aqui sublinhados esta gestão que nós ainda não estamos a conseguir gerir o previsível quer dizer o previsível nem o previsível nem o previsível estamos a conseguir gerir nem o risco previsto então fica difícil gerirmos o imprevisível se os riscos previsíveis subida do preço do barril de petróleo diminuição das quantidades do preço do barril de petróleo subida dos juros no mercado internacional variação na taxa de câmbio variação na taxa de juros variação no preço do pão da gasosa da fuba etc não estamos a conseguir prever mas isto tem custos para o entalá porque são programas eleitorais que foram desenhados em 2022 então nós temos que fazer um pacto ao povo eleitoral exatamente que o mensurável já não podemos ter dificuldade de gerir se foi apresentado um programa eleitoral do governo está lá esse programa do governo deve se materializar no PDN porque o PDN são os 5 anos do governo é transcrever direitamente não deve existir aquilo que nós chamamos desvios entre o programa apresentado mas é possível executar este plano esta é a minha pergunta estou aqui a dizer a mesma coisa o que eu estou a dizer é que nós estamos com dificuldades de materializar o previsível porque nós vê a Milka que nós temos recursos na estratégia não temos recursos na estratégia porque nós temos a nível da nossa lei e vamos dizendo que a solução de Angola passa por e isso é que diz a estratégia 2050 a captação de investimentos estrangeiros de direito e esta captação de investimentos estrangeiros de direito passa por muitas coisas primeiro o ambiente de negócio e fundamentalmente a organização interna no que tem que ver parcerias público-privadas a lei de parcerias público-privadas é tão complexa que a maior parte dos ministros tanto provavelmente não percebe então é fundamental quem organiza o Estado na reforma do Estado dizer assim da mesma forma que foi necessário para os ministérios comunicar melhor ter um gabinete de comunicação institucional para entender melhor da parte jurídica teve um gabinete jurídico dentro dos ministérios e para a questão dos planeamentos teve um gabinete JEP é fundamental termos um departamento dentro dos ministérios que cuida da parceria pública ou privada se tanto se tivesse até que exagerar um bocadinho eu elevava o número de secretários de Estado por ministérios para três e elegia um secretário de Estado em cada ministério para cuidar somente das parcerias público-privadas eu vou ter que discordar porque uma parceria público-privada no nosso ordenamento jurídico o decreto que institui o que é uma parceria público-privada foi concebido num tempo e num espaço para situações muito específicas que era quando o Estado tinha grandes ativos tipo fábricas cucas e por aí e não tinha ele capacidade de gestão claramente empresarial aí sim entra uma PPP paradoxalmente nós temos em Angola também parcerias público-públicas que são algumas das empresas públicas são S.A.s muitas delas mas nunca pensamos que podemos efetivamente pôr parcerias público-públicas a funcionar corretamente agora o que nós precisamos é de olhar para os ativos que nós queremos transformar em parcerias quer sejam público-privadas ou público-públicas e adequar o instrumento que temos atualmente porque não é verdade que o instrumento que nós temos atualmente de PPP serve igualmente para um polo industrial para um parque industrial rural e também para um mercado municipal não é nada verdade isso então andamos aqui a falar um pouco como um papagaio a repetir algumas coisas e quem é que diz que isso é verdade? é a tal avaliação que nós não fazemos é a tal avaliação dos impactos que nós não fazemos é a tal falta da integração da academia com as nossas políticas que devia estar lá sistematicamente até porque fazer o orçamento e só para dar um exemplo o orçamento participativo é um primeiro passo mas não deve ficar por aí a execução do orçamento deve ser participativa ela também porque se houver essa participação a todo o tempo da execução você já tem o impacto da avaliação feito pela própria comunidade e é muito mais fácil quando você chega ao próximo ano a correr como sempre porque andamos sempre a fazer o orçamento a correr quando devia ser algo dinâmico e que devia ser ágil e que devia ser contínuo você a partir do momento que o orçamento foi aprovado hoje essa parceria com a comunidade deve continuar para seguir fazendo os ajustamentos e as avaliações necessárias para não cairmos outra vez no próximo ano estamos a correr para ir aprovar uma coisa qualquer alguns programas peço imensas desculpas vamos ouvir o Daniel Sapoteiro para concluirmos a ronda de abordagem sobre este tema estamos hoje no debate livre a falar dos eixos prioritários do novo plano de desenvolvimento nacional que foi aprovado em 5 dias em 7 conselhos Amelcar permita-me e vou ler aqui uma parte do texto que é fundamental para mim nas 205 páginas e diz assim vou citar dada a turbulência dos últimos 5 anos 2023 começou em modo de crise o risco de erro de cálculo da política fiscal monetária ou financeira aumentou no momento em que a economia mundial é frágil e que os mercados financeiros estão a mostrar sinais de stress as soluções de compromisso de políticas para abordar a crise do custo de vida são particularmente desafiantes depois diz fala da demografia do aumento dos custos com energia se há comida para toda a gente ou não e diz assim depois num terceiro parágrafo em consequência de todos estes fatores as previsões para 2023 e os anos subsequentes ou seja seguintes são sombrias está aqui não foi o que escreve são sombrias e agora vou responder algumas questões a Milcar e para os telespetadores primeiro nós temos falta de dados quando nós investigadores académicos professores queremos dados sobre o país e que vamos às bibliotecas com os parques recursos que têm vamos à internet muitas das vezes vamos encontrar informação do estrangeiro estimativas abordagens de fora para dentro repare depois outra coisa a Milcar a primeira questão é política a primeira questão é política vamos ou não ter no futuro eleições legislativas separadas primeira questão segunda vamos não ter ou não ter autarquias nos próximos 10 anos terceira questão se vamos ter órgãos de fiscalização por exemplo das finanças públicas eu tenho dado e escrito esta ideia de 54 países que têm este órgão um conselho de finanças públicas que exaram opiniões técnicas sobre os ciclos destes planos de desenvolvimento nacional de planos de endividamento de curto médio e longo prazo que também tem que estar aqui e temos que ir beber porque no fundo muito o que está aqui está a ser com recursos a endividamento interno ou externo aliás que vem dizer que vamos chegar a um PIB dívida sobre o PIB a um rácio de dívida sobre o PIB de 60% isto obviamente que depois tem aqui os riscos da produção petrolífera até 2027 e não sabemos os presos por outro lado a questão aqui das prestações de contas das parcerias público-privadas não são ruinosas para o próprio Estado nós temos visto até Portugal as autoestradas quer dizer que o próprio Estado tem que pagar as concessionárias para suportar um conjunto de estimativas de utilizadores que não foi satisfeito por outro lado se as futuras parcerias público-privadas nos caminhos ferro de Luanda de Moçambos serão ou não são proveitosas por outro lado a própria algumas dessas empresas consideradas estratégicas no mercado com certeza se vamos ou não ter aqui um hub regional portanto de transportes nomeadamente se vamos ou não ter uma catumbela um aeroporto internacional que dê de facto vazão a todo um centro e sul do país vamos ter um aeroporto internacional de cabinda até para fazer concorrência com a RDC com a República do Congo com o Gabão etc será ou seja esses órgãos não será assim tanta gente em cabina viajar não foi eu que disse portanto a questão é que nós antes de tudo precisamos de resolver os primeiros problemas o primeiro é o político depois a organização do país passa por reformas estruturais nós eu não vi consegui vislumbrar essas reformas estruturais que necessitamos o Augusto fala muito das universidades eu sou eu sou um opositor a esta massificação das universidades nós precisamos de fazer a reforma não poucas mas excelentes universidades com recursos não só de pagar os professores de ter bibliotecas de fazer investigação e pesquisa de fazer relatórios e de facto ter isso também como boa propaganda das nossas universidades a questão é que o nosso ensino pré-primário primário e secundário é aqui que nós nós temos que olhar para que as pessoas que estão hoje a nascer aquelas que nasceram em 2020 que hoje até tem até 23 anos de idade consigam perceber que é a área técnica que o país precisa e não de licenciados nós temos que nos consciencializar que o aumento das universidades dos institutos politécnicos não é o caminho nós temos que fazer uma retração e coragem para fechar muitas das faculdades ou universidades e institutos politécnicos para que melhore-se a qualidade dos serviços prestados na lógica daquilo que o mercado precisa atualmente mas principalmente do futuro a inteligência artificial a robótica a industrialização a diversificação de economia nas energias renováveis o fomento entre a cadeia de valor da agricultura indústria e comércio e o comércio como ela disse não é só os mercados o comércio alimentar não é tudo esse tipo de mercados e para exportação caso contrário nós só estamos voltados para o mercado interno e o mercado interno não tem subsistência numa lógica de economia de mercado que é o consumo privado das famílias é o consumo privado das famílias e a economia de mercado que sustenta todo um ciclo do consumo da produção da distribuição de riqueza da poupança e do crédito este é o ciclo e nós temos um país de rendimento baixo que tem que crescer e não só porque o preço do petróleo sobe pela produção que possa subir mas principalmente pelo aumento do rendimento e aí só vem uma coisa é a produtividade e nós temos que aumentar a produtividade de todos os nossos trabalhadores obrigado nós temos a relógia certa temos que fazermos aqui um curtíssimo intervalo para ganharmos dinheiro o mercado publicitário também está em baixa pelo que a TVZ aproveita este momento do debate livre para ganhar algum o novo desenho do plano de desenvolvimento nacional que foi aprovado pelo governo na passada semana faz hoje cinco dias está em debate está em debate aqui no nosso programa é um programa de curto prazo porque só vai até 2027 mas está dentro da estratégia do prazo Angola 2050 então é um curtíssimo intervalo já sabe Maximiano Moende Filomeno Oliveira alguns ferramentos e Daniel Sapoteiro que estão a analisar este plano aqui no debate livre já voltaremos um conjunto de metas que não são claramente as nossas que não vão ser atingidas nem as de Angola nem as da maioria dos países africanos mas isso serve sobretudo para fazer para nos classificar naqueles padrões que eu não gosto nada de pronunciar essa palavra da pobreza nós vamos ser sempre pobres enquanto tivermos estas metas de países desenvolvidos a serem impostas no nosso país que é claramente se tirarmos o petróleo da nossa economia nós somos um país subdesenvolvido e não temos que ter vergonha de o dizer temos que ter a humildade de o aceitar e é esta aceitação que nos vai fazer ser mais sábios naquilo que são as nossas políticas mas dizia eu que acabamos por sim por gastar muito dinheiro e de estar sempre aquém quando na realidade não é a pobreza que deve ser medida mas é a nossa capacidade de criação de rendimento e enquanto nós não conseguirmos fazer este shift esta alteração da nossa mentalidade esta descolonização porque a África não é nada pobre isso é mentira África não é pobre África é um continente riquíssimo o que nós precisamos é de nos focalizarmos na criação do rendimento porque quando a nossa comissária na União Africana José Famine Sacco dizia que a África precisa de 95 mil milhões de dólares para os agroparques quanto é que nós precisaríamos destes 95 mil milhões de dólares? Olha aquilo que me mostra a realidade da Namíbia aqui ao lado com recursos água que é nosso eles conseguem fazer pequenos agroparques que lhes permite ter a sustentabilidade alimentar sim é um país que a nível populacional é mais pequeno mas em comparação em termos de comparação de utilização racional dos recursos estão ali lições que nós temos que aprender em vez de andarmos a fazer acordos de cooperação com não sei quem lá longe com muitas flores e muitos anos de desenvolvimento devemos começar a fazer quanto mais não seja por causa da nossa necessidade de integração regional começar a fazer os nossos programas de cooperação de aprendizado de rotação de alunos e de professores e de sinergias a nível não só do Estado mas também do setor privado com os países vizinhos isso faz todo o sentido eu viajei de Kinshasa para Luanda e nós não temos sequer a ideia do fluxo de dinheiro de recursos que passam por aquela fronteira do Luvo e mais nós não temos ainda hoje um adido comercial sequer no nosso país potencialmente para onde nós mais podemos exportar então é este desalinhamento que nós precisamos de cair na real como diz o brasileiro e de uma forma humilde mais corajosa começarmos de pequenos o problema de Angola é que queremos atingir números muito complicados quando você é uma sociedade subdesenvolvida na realidade não é deste plano este plano nacional ou o plano desenvolvimento nacional é um plano real ou não? tem partes de realidade e tem partes que não tem nada a ver com a nossa realidade mas faz parte do sonho quem não sonha nunca vai seguir lá chegar era isso que eu ia dizer fiz a pergunta ao Maximiliano o plano o plano é uma intenção também no final de dia o plano é uma intenção mas é realizável este plano até 2027? bom eu já vou perguntar a Filomena o que é que não é realizável mas pergunte o que é que é realizável deste plano bom olhando aqui para os números e eu estive a ver ali o o terceiro eixo que é o promover o desenvolvimento do capital humano antes não te peço desculpas eu eu penso que o o sexto eixo que é a segurada diversificação econômica sustentável e aqui pegando nos setores da agricultura pescas e depois temos indústria e comércio portanto para a agricultura ela apresenta um status a data de 2022 de 4.9 bilhões de quanzas e uma expectativa de crescimento para 6.39 bilhões isto é o um crescimento um peso no PIB de 8.6 agricultura atualmente e espera-se que entre 2027 atinja 2 ou 10.2 ou seja 10.2 bilhões de quanzas 10.2% ah 10.2% exatamente ou seja o peso atual de 2022 mesmo assim está acima das expectativas no PIB no PIB mas está acima das expectativas até 2027 está muito acima das expectativas do executivo pronto é isto que está ali no plano depois para as pescas 2.3 acho que é 2 bis e depois sobe para 2.7 bis pronto aqui qual é que é o crescimento 6.6 para 10.2 estamos a falar de ou desculpa 8.6 para 10.2 estamos a falar de 1 e qualquer coisa 1% que é o crescimento que se espera no setor da agricultura Daniel na página 20 diz que é 42% está a ver Amilcar esse projeto os números que estão aí são números que partiram de premissas não muito realistas e quando a premissa não é realista o pressuposto não é realista o resultado do final da equação não pode ser verdade então nós temos que começar a partir daí se queremos ver o produto da planificação temos que ver com que pé foi cozido o pressuposto e nós olhamos para os pressupostos todos aqui na educação na agricultura na indústria quer dizer em todos eles todos os setores eles não partiram de premissas verdadeiras porque foram feitos por capital humano que não conhece a nossa realidade não conhece o rumo não estou a dizer a empresa consultora que trabalhou no documento quando escreve aquela frase que o Daniel leu e muito bem que é nubiloso quer dizer é sombrio está escrito no documento não sou eu que estou a inventar o pressuposto todos que ele trouxe do contexto internacional é sombrio então estamos diante de cenários não previsíveis e você traz um documento de gestão previsível com riscos imprevisíveis se você não mapeia esses riscos não apresenta um plano de mitigação desses riscos de gestão desse risco todo o documento não vai ser implementado não é realista mas se os estratégicos admitem que são sombrios estão a ser realistas eles estão a ser realistas que tudo o resto não serve ou seja a única coisa que serve ou consideramos esse texto verdadeiro ou riscamos esse texto se esse texto se esse texto é verdadeiro todos os outros números eu também não li as 250 páginas que vocês leram mas li o essencial para perceber digamos que há aqui um plano que me parece execuível não até 2027 portanto que é a agenda deste plano mas dentro da estratégia de longo prazo em Gala 2050 me parece execuível corretamente a meu cara agora todos os ministérios ou departamentos ministeriais têm consultores a meu cara nós quando vamos fazer o exame de condução somos mais novos a carta é um período muito delatado porque sabe que as vistas têm maior probabilidade de enxergar mais distante e quando a idade começa a avançar tem que renovar a carta com períodos mais curtos porque você vê menos ou seja quem está a fazer o documento se tem uma visão miúpe não é para não chamar outro nome tem dificuldade de enxergar no além e se ele não consegue visualizar estes riscos que ele chamou nublosos sombrios todos os outros números que ele colocou aí não é não têm respaldo científico para serem levados como sérios ou seja nós temos que conseguir ter pessoas que fazem esse documento com capacidade de visão à distância aquela visão que nós dizemos vai ver até o horizonte o horizonte dele não pode ser dois metros olhar para o campão tem que conseguir olhar para 200 300 metros para frente então nós temos cenários internacionais e como disse a Filomena muito bem se as Nações Unidas com todo o limite de previsibilidade que tem só fazem um documento 20 30 como é que a União Africana que é mais miúpe que as Nações Unidas faz um documento 2063 e nós são os consultores das Nações Unidas e nós estamos a nos atrever a planificar sete anos num cenário de imprevisibilidade ou seja é muito complexo quem de facto entende de planificação de estratégia levar esse documento a sério então nós temos que começar a trazer para a nossa realidade estudiosos do mercado de petróleo e gás já temos a desenvolver algum mas o plano já está já está aprovado foi aprovado em sete conselho agora agora temos que calibrar com os planos plurianuais ou seja de 12 em 2 anos nós temos que conseguir calibrar esse plano por isso é que eu dizia vamos agora elaborar o orçamento geral do estado 2024 que é um plano que tem que ser concebido já com mais maturidade vamos elaborar outros instrumentos que agora se prevê até 2025 também tem que ter maior maturidade o que é verdade é que ficou provado em 2023 se nós não temos previsibilidade da taxa de juros no mercado internacional temos grande probabilidade de elaborar orçamento geral dos estados que vão descarrelar se não temos previsibilidade da quantidade de barril de petróleo produzidos por dia cá dentro se não temos previsibilidade da tendência do preço do barril de petróleo lá no exterior temos grande probabilidade de descarrelar se não temos previsibilidade da inflação aqui dentro e da inflação lá fora nós temos grande probabilidade de descarrelar não podemos continuar a fazer planos por fazer planos orçamento geral do estado não pode ser um papel igual a este que fizemos em 2023 que no final do dia não foi executado e o Daniel dizia bem que a figura que trouxeram de cativos de despesa está a ser mal aplicada até isto que colocar um termo com a definição certa não estamos a conseguir fazer o cativo é uma figura que se utiliza quando tem saldo disponível e não se vai realizar a despesa se não tem saldo para realizar as despesas o que nós fizemos é suspensão das despesas e não cativo das despesas então temos aqui essas conclusões que não nos permitem avançar obrigado o Augusto tinha roubado a bola ao moeda pois 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 eu encontrei aqui os números e o dado que o doutor Daniel deu 42% refere-se à agricultura 2022 certo mas é agricultura pescas e florestas todo o conjunto eu estava a falar só da agricultura e a agricultura esta é a página 139 diz que o peso em 2022 é 8.6% do PIB e em 2022 vai passar para 10.2% do PIB ou seja de 8 para 10 não há crescimento praticamente é sustentável não há crescimento praticamente e se a taxa de crescimento populacional é 3% ao ano significa por este plano que vamos ficar mais pobres nem todos vão comer exatamente vai faltar comida à mesa das famílias Nilcar deixa-me só dizer isto até porque vou ajudar a Filomena a Filomena disse aquilo que não ia ser realizável eu acho que coisas que eu considero que vão ser realizáveis até porque são fáceis repare crescer 3% não é difícil porque faz-se a conta que nós queremos aumentar 5% do PIB do setor não petrolífero mas o setor petrolífero está previsto que caia 2% logo nesse sentido parece-me simples por outro lado pelas minhas contas e aqui umas contas que eu estava aqui a fazer se o nosso PIB em 2022 PIB nominal de 124 mil 900 mil e 900 milhões de dólares se crescermos no mínimo devíamos crescer 5% mínimo 3% não só não aumenta o PIB per capita como também não faz face aos nossos compromissos de dívida aos nossos juros e também obviamente aquilo que é preciso distribuir repare se nós aumentássemos em 5% o PIB anualmente nós chegaríamos em 2027 com um PIB em dólares de 156 mil e 125 milhões de dólares que é um câmbio de 700 que eu penso que é um câmbio que não é o 500 que tínhamos em 2022 mas também não é os 800 e 900 que temos tido depois do dia 15 de maio embora também a partir de agosto e setembro tem vindo o Kwanza a valorizar-se teríamos não um PIB como está no PDM de 62 bilhões de Kwanza mas 109 bilhões de Kwanza a crescer 5% ao ano que daria não só então um superávit sobre o crescimento da população e também um aumento da riqueza do próprio país alavancado no consumo privado das famílias e também do investimento direto estrangeiro repare outra coisa que eu penso que é simples experiência média de vida de 62 para 63 anos se nós atacarmos realisticamente o paludismo a malária e o fornecimento de água potável nós aumentamos para 70 por outro lado 70 anos até quando? até 2027? 27 taxa de mortalidade dos menores de 5 anos nados vivos 69% 69 crianças em mil em mil nascimentos reduzimos de 69 para 51% isto até devia ser um designio nacional nós descermos para níveis de outros países africanos que têm níveis de 10 15 mortos crianças recém-nascidos por cada mil habitantes e eu poderia continuar aqui Uganda RDC por outro lado agora também vou dizer outros fatores que eu penso que são dificílimos de atingir repare diz o seguinte desemprego desce de 30 30 estimados para 25% reduzindo a informalidade de 80% para 71% não só a informalidade desce muito pouco em 5 anos porque nós temos que atacar a informalidade até para que nós consigamos assegurar a esta geração que tem 23 anos até 30 anos os nascidos depois de 1995 93 92 depois das eleições as primeiras eleições multipartidárias para que consigam por exemplo atingir os fins que os jovens todos adicionam casar ter filhos ter casa poder ter um crédito de habitação ou de outra natureza qualquer e ter por exemplo instituirmos de facto o subsídio de desemprego também tenho escrito sobre isso é uma medida social é uma medida até para mitigar para quem fica desempregado que é uma catástrofe quem fica desempregado é uma catástrofe pessoal e familiar o executivo tem um plano para criar riqueza ou seja criar emprego com um projeto financeiro à volta dos 25 mil milhões de coisas mas agora deixa-me só dizer a redução do 5% e isto afeta as pessoas lá em casa que estão a ver o programa que os jovens que estão desempregados os jovens desempregados de longa duração os mais velhos que estão em desemprego de longa duração ou seja os anos passam e não conseguem sair da situação de desemprego que não têm assistência do Estado reduz de 30% para 25% que os pais e filhos não estão a trabalhar neste momento Amélica deixa-me só dizer isto o desemprego mete-se pela população ativa e não pela população total se a nossa população total aumenta em 5 milhões para 39% e não para 38% mas como o estudo parte de 33% e não de 34% porque depois há documentos oficiais que dizem que somos 34% e aqui diz que somos 33% logo acho que há aqui também algo que tinha que ser melhorado mas partamos dos 34% para os 39% nós vamos aumentar a população vamos aumentar a população ativa e vamos dizer que vamos com isto aumentar o emprego versus o desemprego temos provavelmente que criar empregos que se calhar nunca na história democrática de Angola nós criamos em tão pouco tempo e as respostas do PDA eu não consigo encontrar respostas que me deem assistência para que consigamos olhar para isso então vamos ter 5 anos de plena no emprego e era isto que eu queria dizer Filamena Oliveira o que é que não é realizável dentro deste plano de desenvolvimento nacional 2023-2027? um plano é isso mesmo é um sonho para começar e eu acho que é um bom sonho e para a realização dos nossos sonhos nós temos que ter algumas premissas incluindo capacidade humana capital humano temos que ter foco temos que ter disciplina e aquilo que eu dizia anteriormente não nós não temos disciplina orçamental nós temos uma concorrência de várias instituições a fazerem as mesmas coisas e aqui uma grande oportunidade para as academias também já que há outras instituições que deviam estar a fazer não estão a fazer mas a academia pode e deve fazer com certeza que é analisar os estatutos orgânicos de cada uma das nossas instituições públicas e comparar o que é que estão a fazer efetivamente e aí nós vamos encontrar a má despesa pública ou seja estamos a ver instituições que nem sequer estatutariamente estão habilitadas a fazer um conjunto de programas de projetos a fazer também programas e projetos e se nós tivermos essa disciplina e aqui eu falo então da grande oportunidade da coordenação econômica e de podermos fazer a integração imaginem que nós temos tiveram aqui a dar os números não vou repetir os números para a agricultura para as pescas por aí e por ali sabem os senhores que de acordo com o CAI o peixe tão logo chega à terra é considerado indústria mas nós vemos o Ministério das Pescas a fazer indústria o Ministério da Agricultura faz indústria o MEP também está a fazer indústria está a ver então nós nos perguntamos quem faz o que quando come aonde isso é básico é esta disciplina que deve decorrer da execução e da análise da hermenêutica jurídica do que nós estamos a fazer afinal quem faz o que quando come aonde está nos estatutos se há duplicação significa que vai concorrer para uma má despesa e dou outro exemplo claro nós temos milhões e milhões para os plana pescas plana grão e plana pecuária mas nós continuamos a comer doutora Filomena está no Conselho da República não, não estou não está então o que que acontece ainda hoje 98% de todo efetivo pecuário está na mão do criador tradicional onde é que está jamais um plano para os apoiar onde é que está a escola para os apoiar onde é que está o fomento onde é que está a extensão rural da pecuária nessas nessas localidades eu vou só dizer porque tem que dizer o cabrito do Curoca é o mais procurado mas onde é que está o plano que foi lá ajudar apesar dos sobas que nunca estados em 2015 vieram os sete sobas aqui a Luanda a pedir o que pura e simplesmente uma escola que ensinasse melhores técnicas de maneio dos cabritos e não aconteceu então o que que acontece se nós temos estas duplicações todas se nós formos capazes de começarmos a fazer os projetos de forma e os programas de forma integrada e não em concorrência de proximidade de proximidade com a extensão rural extensão da indústria ordenamento industrial que é outro problema porque os senhores governadores os senhores administradores autorizam qualquer indústria em qualquer lugar e depois não porque os polos só têm capim claro que só vão ter capim porque os polos estão à disposição e benefício dos governos das províncias e dos administradores municipais e eles podem não colocar lá é difícil se não lá indústria nenhuma ir fazer um plano de infraestruturação para esses polos não faz sentido o que faz sentido é integração cada vez mais temos que trabalhar em colaboração mas no respeito das nossas obrigações estatutárias e aí sim eu começo a olhar com olhos de ver luz no fundo do túnel nós temos recursos suficientes hoje não fora a má qualidade da nossa despesa e vamos ver o deficiente tem um programa específico o veterano de guerra tem um programa específico a mulher tem um programa específico ou seja vamos ao bolo do orçamento geral do estado e todos vamos debicar mas não de uma forma integrada dentro deste pedra ano um plano digamos para a inclusão de pessoas com deficiência nem era necessário lá estar porque é um direito adquirido da sua constituição da república nem era necessário vir discriminado porque se tivéssemos nós então a capacidade e lá vem a capacidade técnica e profissional que deve ser medida e avaliada não pelos métodos atuais se nós tivéssemos a capacidade de desenvolver os nossos planos os nossos planos municipais integrados isso já estava lá porque na organização participativa do orçamento não deve parar ali ela deve continuar de forma participada para de forma de gestão ágil irmos podendo adequar não é por exemplo vou dar exemplos concretos o ministério da energia e água tem um plano mas nesse plano não está integrado o plano diretor do município se tivesse integrado então você em vez de andar a fazer coisículas por aqui por ali por acolá e digo isso para todos os outros ministérios incluindo recursos então o plano digamos nacional energético há aí uma estratégia bem definida tanto quanto sei há questões que tem a ver por exemplo que está dentro desse plano diretor municipal e por exemplo se nós olharmos e nós fazemos muito isso no IDIA trabalhar com os ministérios e ver a questão da interoperabilidade e a localização dos recursos nós por exemplo hoje na região norte temos excesso de energia mas não temos nada que diga vamos levar mais indústria para aquela região porque é porque temos mais água porque temos mais energia que são premissas necessárias para o desenvolvimento industrial por outro lado dizer que também temos que ter algum cuidado quando começamos a falar de descarbonização num planeta que é feito de carbono de seres vivos que são carbono e que parece que entramos aqui numa certa utopia outra vez que nós vamos deixar de ser carbono que as plantas vão deixar de ser carbono e que o planeta vai deixar de ser carbono isso é algo que nos leva a perguntar estamos a ser só papagaios ou estamos mesmo nós próprios a ter debates externos para isso ou estamos nós mesmo a ter debates internos para olhar para essas questões que tem também depois um outro assunto que se chama banimento dos plásticos atenção dos plásticos é a mesma coisa que eu dizer agora banimento dos homens não é parte dos homens é banimento dos dos todos então eu pergunto será ou não será uma armadilha para cafricar aquilo que é o mais importante que não aconteça na nossa região que é o desenvolvimento industrial então nós temos que nos sentar está na agenda nacional temos que nos sentar e temos que trabalhar e discutir muito mais com amor à pátria mas sobretudo com compromisso para o futuro das nossas gerações que é a nossa obrigação muito obrigado vamos fazer aqui mais um intervalo é o último intervalo deste debate livre estamos a falar dos eixos prioritários do programa de desenvolvimento internacional foi aprovado na passada semana e estamos de volta para as conclusões estamos a falar do novo plano de desenvolvimento nacional 2327 que foi aprovado em sede do conselho de ministros pela administração João Lourenço mas a minha questão agora tem a ver com o fundo de garantia de crédito vai realizar uma grande conferência esta semana alguns Fernandes começam por si espero que seja sintático vamos ter aqui uma recapitalização digamos para o alívio económico creio que são 30 mil milhões de coisas o que vem do tesouro para este fundo de garantia de crédito corretamente temos que perceber que o fundo de garantia de crédito quando recebe um Kwanza ele pode dar crédito até 1.7 daquele dinheiro que recebeu ou seja porque o dinheiro que recebe é para mitigar riscos de incumprimento nós temos a nível da banca nacional um nível de incumprimento que anda entre os 20 a 30% então se o fundo de garantia de crédito dá uma garantia pública a uma empresa que quer realizar um investimento há uma grande probabilidade de 30% das garantias que vai conceder se transformarem em incumprimento de crédito então o seu stock de dinheiro em cofre ou acumulado tem que conseguir cobrir até 30% das garantias que emite ou seja esses 30 mil milhões de Kwanza eles rapidamente se multiplicam por 7 ele pode dar garantias 7 vezes mais do que o valor da recapitalização mas no entanto amigo para concluir eu queria trazer também aqui aquilo que é a reforma do Estado já vamos chegar aí esse é o fundo de garantia de crédito já vamos fazer a segunda Renda 30 mil milhões de Kwanza ou o câmbio de hoje do BNA de 864 dá 34 milhões de euros se é o que é possível para capitalizar o fundo de garantia de crédito que seja bem usado para o desenvolvimento do país embora 34 milhões de euros manifestamente parece muito pouco para aquilo que é preciso alavancar o desenvolvimento agrário e as cadeias de valor entre os 3 setores da atividade da economia o primário e o secundário e o terciário Moende bom provavelmente o valor possível acho que devia ser aplicado para garantias a micro e pequenos agricultores não é? para fomentar de facto esta agricultura de pequeno porto mas que tem um impacto muito grande quer a nível da diminuição de produtos quer a nível da sustentabilidade das famílias Filipe Filipe micro, pequenas e médias empresas que vão suster a economia de Angola vamos nos deixar de megalomanias já que estávamos a palavra mensagem da nação próximo dia 15 do chefe de estado qual é o seu comentário quais são as suas expectativas eu espero que a função pública seja efetivamente capitalizada quanto ao conhecimento de gestão de projetos que sejamos avaliados efetivamente para podermos então olhar para aquilo que é muito importante que é a atração de talento para a função pública você não consegue atrair talento com aquilo que é o salário base que você tem se você tem um estado que continua ainda a interferir grandemente naquilo que é a nossa economia e que não tem quadros qualificados e que sistematicamente recorremos a consultores exteriores que estão desfazados da nossa realidade e que perdoem mas é o que é e que trazem os seus interesses que acabam por estar armadilhados também nas nossas políticas então temos que apostar cada vez mais naquilo que é nacional sermos mais humildes mais honestos e termos uma grande coragem de enfrentar a nossa realidade de um país que sem petróleo somos um país subdesenvolvido Obrigado Augusto Fernando expectativas dia 15 de outubro o presidente vai ao parlamento dirige uma mensagem à nação vai cumprir aquilo que a constituição manda que não o artigo 118 que no início do ano parlamentar o presidente da república vai à assembleia nacional falar dos principais temas que incomodam o país ou seja vai fazer um balanço daquilo que foram os últimos 12 meses de outubro do ano passado para cá o que é que aconteceu e vai de facto dizer aos deputados que diante desses grandes problemas que estão a acontecer a nível internacional e a nível nacional o posicionamento do governo de Angola é este provavelmente vai remeter à Assembleia Nacional este diploma que tem que ver com as autarquias este diploma que tem que ver com a administração política e administrativa aquele diploma que tem que ver com isto para os deputados transformarem em lei e poderem ter um país com política pública execuível é mais um ano daquilo que é problemas que vimos a nível internacional continuamos a ter a guerra na Ucrânia conhecemos o posicionamento do presidente da república quanto a isto a Rússia deve voltar e deixar a Ucrânia nos limites em que estava é isto que o presidente da república tem defendido nas Nações Unidas conhecemos o posicionamento do presidente da república quanto a guerra no Kivo Norte aqui na vizinha república do Congo Democrático o presidente vai também fazer menção disto no seu discurso e a nível interno temos visto o presidente da república nos últimos três, quatro meses a levantar a bandeira da produção nacional da substituição das importações e diversificação das exportações certamente que o discurso vai navegar no contexto internacional nesse aspecto e no contexto nacional a nível daquilo que tem que ver com produção nacional Daniel Zapatei dia 15 o chefe de Estado está na Assembleia Nacional dia 15 de outubro de 2023 que é um domingo é verdade o que eu espero é que o presidente da república e titulado do poder executivo para os deputados para o corpo diplomático presente para os cidadãos em geral no país e também fora possam receber não só o tal balanço dos últimos 12 meses mas principalmente aquilo que se perspectiva para o futuro e que dê garantias de que estas políticas da diversificação do aumento do fomento e desenvolvimento do capital humano se traduzem em maior rendimento para as famílias e poder de compra por outro lado esperança esperança de que o mais alto mandatário do país possa também no fundo que os agentes económicos tenham o sentido de que tudo depende de nós e que todos temos que fazer a nossa parte terceira questão é que possa também falar um pouco sobre posicionamento do país numa esfera internacional porque nós vivemos numa aldeia global e não podemos só pensar neste país que tem tudo para dar certo e nesse sentido poderá falar inclusive da estratégia dos países que são estratégicos para o país se vamos mudar de curso como estamos a ver que está a mudar de curso para que também dessa forma consigamos ter as nossas alianças bem vincadas na lógica de que precisamos de todos e todos precisam de todos e para dizer o seguinte aqui também ainda a questão do PDN e tudo mais é de que também devemos aqui na questão dos créditos e aqui da Filomena fazer aqui contratos aquilo que o Augusto gosta do Fernando gosta do contratos de programa do setor empresarial público nós devemos dar créditos quando há um alinhamento entre a formação a certificação da formação as empresas passam por essa formação por consultoria auditoria e depois isso dá confiança aos bancos e nesse cumprimento do aviso 9 de 2023 e 1023 seja do BNA do BDA ou da banca privada para o desenvolvimento sustentado e que haja confiança de todos os agentes económicos Obrigado Buenda dia 15 o presidente vai dirigir uma mensagem a nação e vai fazê-lo em 7 disciplinas Justamente portanto estamos todos expectantes espero como jovem que o presidente dirija-se de modo especial para os jovens para a juventude há muito desemprego há muita gente a licenciar-se sair das universidades e não sabe aonde vai trabalhar e há obviamente um nível de preços muito elevado que retira o poder de compra de todo mundo então esperamos uma mensagem de facto de como nos próximos tempos a equipa econômica a equipa do governo vai trabalhar para amenizar esses impactos e obviamente um posicionamento também ao nível daquilo que se passa internacionalmente Muito obrigado Filomena é a última Eu queria Já tinha falado Já tinha falado mas sou a única mulher então vamos usufruir o privilégio Na realidade nós temos que focar mais disciplina orçamental mais disciplina nos estatutos na execução dos nossos estatutos orgânicos mais produção a nível da agricultura e mais indústria é na indústria que está o fator que vai fazer a grande a grande diferença no aumento do emprego mas sobretudo na sustentabilidade alimentar e não é preciso ser grandes indústrias mas milhares de pequenas indústrias tal como o Profit está desenhado e aí a parceria sistemática do setor privado com o setor público que não podemos ser nós a gerir nosso setor porque eu agora estou temporariamente no setor público não pode ser o setor público não deve ser o setor público a gerir tantos ativos da economia essa é uma tarefa do setor privado e essa aliança tem que estar a ser permanente sobretudo se queremos pensar futuro no país sustentabilidade soberania a nível alimentar significa soberania territorial também as nossas sementes e a nossa alimentação muito obrigado foi o debate livre Filomena Oliveira Maximiano Moende Daniel Satoteiro e Augusto Fernandes agradeço certamente correspondeu a sua expectativa falamos aqui dos eixos prioritários do novo plano de desenvolvimento nacional 2023-2027 foi aprovado em 100 conselhos de Minas pela administração do João Flores muito boa noite já sabe até vizinho 24 sobre 24 horas muito obrigado e aí oi 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 Legenda por Sônia Ruberti